Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Chegou o dia Hoje eu estou aqui hein Chegou o dia que vai ter um enfrentamento aqui Enfrentação Enfrentação MT versus Ducati A gente veio gravar o vídeo do Top Speed né Cauê Já estamos aqui no Chutoema E aproveitamos para fazer um peguinha Como vocês viram no vídeo anterior Ducati andou para arrebentar lá na rodovia Moto Monstra E agora vamos testar a MT versus a Ducati O que você acha que vai dar Cauê? Sei não Também não, eu estou ansioso hein Estou ansioso para ver o que vai dar O que você acha que vai dar ratoeiro? Sei não, as duas andam hein Anda né, tem roda, tem motor Ela anda mesmo né Ainda bem né A pessoa se ficasse parada com tudo isso que tem Da hora galera Então ó O ratoeiro vai ficar filmando num ponto aqui Você acha que colocar no capacete para filmar também? O que você acha Cauê? É, o seu olho já está já Se já passa já filmando Você vai ficar atrás nem mais dá para filmar Ah tá, entendeu Beleza, fechou Joinha para você Então ó O ratoeiro vai ficar num ponto Num ponto de chegada E eu vou filmar na câmera Na câmera man É o moto É o neguinho motovlog Fechou então Esperar o caminhão sair lá O caminhão ir embora Ó Estamos aqui agora Agora chegou a hora Agora não tem como voltar mais atrás Ducati versus MT Vamos ver o que vai dar Vou esperar o caminhão sair lá Vamos ver o que vai dar A MT de baixa Eu vou falar para você Não tem para ninguém Moto sai que sai arrebentando mesmo E aí Cauê Filé Como que você sai? Eu saio mais ou menos Vamos fazer assim ó Vamos sair andando Vamos fazer outro Mas sai andando É melhor para ele Então galera Vai filmar outro aqui Vamos ver como que vai sair andando E aí Amém O que é isso? Mais uma Da hora Rapaz, dá um medo dessa moto chimar aqui E sair descambalando tudo Guidão pra um lado, moto pra outro As duas motos são muito boas É... O propósito do motor é totalmente diferente Uma da outra Vai outra Caraca O motor não bate nem a pau, mano Da hora Gelou o coração agora, hein, mano Achei que ia cair ali, mano Top Gostei, hein Aí sim, hein Sua... Sua moto passa muito de final É um... Parece que não tem fim, mano É, então O que eu tava falando aqui A minha limita com 10, tá ligado? A sua não limita A sua vai até explodir, até O que eu tava falando pessoal No... Explicando É... O propósito do motor São... É... As propostas das motos são diferentes É... Se for acelerado de final Pode ser que venha as duas juntas igual Mas... De saída Vou falar pra você Ali tem que ser forte Pra poder sair junto com a MT, mano Tem que ser forte É... Mas é isso aí Tá aí o videão do... Pega Pega pra capar Pega pra capar As canelas tudo furadas, ó Pedra É, pedra pra tudo Pra todo lado Olha, o moto furou todas as minhas canelas Da hora, hein, mano Nossa, eu gosto Eu ia se deixar Eu o dia inteiro fazendo isso aqui Ai, e aí É adrenalina E, ó, era pra ser uma vez só Vai, volta, vai, volta Não, pelo amor Rapaz, eu vou falar pra você Essa duração aqui, ó Não, os caras não é fácil Que eu perdi Por que é de pilotagem Mas não é pilotagem Ali, ali o bagulho é bom, meu Ali é bom, mesmo Mas veio só pra... Só pra testar a febre Só pra entomar, mesmo Pessoal curtir, mesmo Dá pra não é trocar o piloto Se quiser, não é troca Vamos, o que que você acha? Dá pra fazer mais uma passada aí Só trocar Vai ter que... Vai ter que ordenhar o boi, mano Aí dá muito Tirar a leite do boi Ó, ainda vai dar mais um Uma passada aqui Trocando os pilotos Vamos ver o que que vai dar Galera, vamos testar agora Pilotagem A gente vai trocar os pilotos Calma aí, a bicha A Chima aqui nem o Saci aí, viu? Chima Trocar os pilotos aqui Primeiro tem que engatar a moto Senão não sai, né? Senão não sai, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA HORA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL